Estamos de volta com mais informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, agora com foco nas pastagens. E a pergunta que se faz para o Amarildo Franciscini Júnior é se o capim maçaí mata cavalo ou não. Quem responde é o Amarildo Franciscini Júnior, porque é hora de foco nas pastagens. Capim maçaí mata cavalo? O óbito de pastejo dos equinos são diferentes dos bovinos. Então, quando a gente vai fazer a implantação de um sistema de pastejo com capins do gênero pânico, principalmente, nós devemos tomar cuidado no manejo desse pasto, pois podemos acarretar até sim a morte dos equinos com a ingestão desse capim. Então, se você quer saber mais como implantar um sistema de pastejo de capim maçaí e não ter problemas com os seus animais, fique conosco aqui hoje no quadro Foco nas Pastagens. O meu nome é Amarildo Franciscini Júnior. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adumação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Júnior Braga, que é lá de Frutal, Goiás. Ele está nos perguntando se capim maçaí mata cavalo. Sr. Júnior, eu vou explicar para o senhor aqui quais são os motivos pelos quais ainda o pessoal fala que o capim maçaí pode matar os equinos. O pessoal fala que o capim maçaí mata cavalos, porque quando esse capim passa do ponto, formando muito talo, e os animais acabam consumindo esse capim passado, ele pode sim provocar cólica nos animais e aí sim levar até a morte. Então, o que a gente recomenda para que isso não ocorra na sua propriedade? A gente posiciona que essas áreas de capim maçaí sejam melhores divididas, mais divididas, para que os animais sempre entrem na altura de pastejo correta, que é no máximo 50 centímetros e no mínimo de 30 centímetros. Então, nesse intervalo de 30 a 50 centímetros, é um intervalo adequado para que os animais pastejam e não tenham nenhum problema em relação a talos. Caso precise, o ideal é que faça uma roçada antes da entrada desses animais nessa área de pastejo. Em alguns clientes, já utilizei o capim maçaí para o pastejo de equinos. E naquela época, nunca se falava muito nessa questão de problemas com o manejo do capim maçaí. Nunca tive problemas nesse cliente. No entanto, hoje em dia, já evito posicionar esse cultivar, pois se a gente não ficar atento, pode sim trazer danos aos animais e prejuízo ao produtor. Eu tenho posicionado já o capim aruana ou tamane. Então, mas mesmo assim, eu oriento os produtores a estar utilizando o manejo de altura correta, adequado, para que não tenhamos problemas de cólica para esses animais. Seu Júnior, espero ter respondido a dúvida do senhor. E pessoal, faça como seu Júnior, entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Instagram, ou lá pelo nosso canal no YouTube. E pessoal, lembre-se, você que é produtor rural e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foco nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço! Bom, e assim como foco nas pastagens, você encontra todos os comentários, e informações, notícias aqui da programação do Tempo e Dinheiro, nos canais oficiais do T&D. E durante a semana de segunda a sexta, a partir das 12 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, a programação ao vivo, sob comando do João Batista Olive e Especialistas. Acompanhe no YouTube, também as informações do Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitch, no site oficial do Tempo e Dinheiro, o site Irmão Notícias Agrícolas, e é lógico, pelas emissoras de TV Climatempo e TV Milagro.